E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo Playstation! Chegou o grande dia, hein? Days of Play, chegou, hein? Playstation Play Celebration, é, vai ter muitos prêmios, hein? Como avatares e temas de fundo do game, beleza? Muito bacana, hein? Vamos lá? Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais, links na descrição do vídeo Então pessoal, vamos ver como que se faz para participar e ganhar esses prêmios? É claro! Junte-se à comunidade Playstation para tentar ganhar prêmios exclusivos jogando no PS4 e no PS5 As inscrições estarão abertas a partir do dia 11 até 31 de maio de 2021 Beleza? Vamos ver os prêmios aqui Quando os objetivos da comunidade forem alcançados ao final de cada fase, você ganhará Vamos lá na fase 1 2.400.000 de jogos jogados Oh, bacana! 7.200.000 de troféus obtidos Bacana! Que demais! Um avatar da PS4 e um tema dinâmico para o PS4 Objetivo bônus 3 milhões de jogos jogados 8.800.000 de troféus obtidos Beleza? Prêmios e objetivo de bônus 3 avatares da PSN Beleza? Vamos lá para a fase 2 2.900.000 de jogos jogados 8.500.000 de troféus obtidos 5 avatares da PSN Esses são os avatares, beleza? Lindo! Objetivo bônus 3.600.000 de jogos jogados E 10.400.000 de troféus obtidos Esses são os avatares Mentira! Vamos lá para a próxima fase A próxima fase são 3 milhões de jogos jogados E 9 milhões de troféus do objetivo Vamos lá para os avatares Um avatar da PSN e um tema dinâmico para o PS4 Nossa, isso aqui é bacana, hein? Uma perda de tempo Vamos lá Objetivo bônus 3.700.000 de jogos jogados E 11 milhões de troféus obtidos Aí você vai ganhar o que? Prêmio obtido 3 avatares da PSN Beleza? Sabia não? Vamos lá Se todos os objetivos Se todos os... Ué? Ué? Se todos os objetivos E esses são os bônus Foram alcançados Os participantes da cada fase Receberão um avatar da PSN E um tema para o PS4 Ó, bacana esse aqui também, hein? Show de bola! É mentira! Fique de olho no medidor dos objetivos para ver seu progresso da comunidade em cada fase As recompensas por alcançar os objetivos da comunidade de cada fase serão entregues por meio de notificações no PS4 e no sistema PS5 De um a dois dias após o encerramento da fase Bacana, hein? Já avisei que vai dar merda isso Então quer dizer É a comunidade que se inscreveu nessa celebração aqui Vamos mandar bala Aí vamos ganhar os prêmios, beleza? É isso aí pessoal E tá a dica Eu vou deixar na descrição do vídeo Pra vocês se inscreverem também E participarem, beleza? Bora lá? Prêmios grátis? Vambora! Tamo junto! Se você gostou do vídeo, dá um joinha Compartilha e se inscreva no canal, hein? Santana R2 É nóis! V morgen. Vom! O que é isso?